A Escola Única Marcha de Currais Novos está movimentando a cidade nesta sexta-feira com o Maker Day, um evento dedicado a tecnologia, criatividade e inovação. O pátio da escola se transforma em espaços de experimentação, com estações onde os alunos montam protótipos e desenvolvem projetos em equipe. O estudante Nicolas, do sexto ano, comentou sobre a experiência de sua equipe apresentar um projeto inovador na área de programação. É uma grande experiência, pois esse projeto é uma inovação no nosso mundo, que tem a função de fazer com que o motorista não durma enquanto ele dirige, pois o som é emitido pelo óculos. Ele funciona, pois ele tem um sensor que quando a pessoa fecha o olho por mais de três segundos, ele irá apitar e fazer com que o motorista acorde e não causar nenhum tipo de acidente por causa da sonolência. O professor Jean, um dos coordenadores do evento, destacou a importância do Maker Day como uma vitrine para mostrar os resultados do trabalho desenvolvido em sala de aula ao longo do ano. O Maker Day, como vocês todos sabem, aqui na região de Curras Novos, é o que nós falamos sobre o mão na massa, onde nós utilizamos a criatividade dos alunos, a fantástica ideia que eles têm, que eles vão desenvolver durante o ano, e chegamos aqui, como vocês podem ver, um dia maravilhoso, outros alunos estão apresentando seus trabalhos, que eles desenvolveram durante todo o ano. O Maker Day tem sido um sucesso, atraindo estudantes, pais e membros da comunidade, todos curiosos para conhecer as inovações tecnológicas e as possibilidades criativas que o evento proporciona. Curioso e ver como é a responsabilidade que dão a eles. No caso do meu neto, era fazer um tipo uma cadeira de roda para um pet. Então eu vim curioso para ver que arrumação era essa que eles estavam inventando. A escola cresceu muito, você vê hoje aqui é meio mundo de gente visitando, é pai e avô para ver a inovação que está tendo nesse mercado. O Maker Day segue com expressiva visitação durante todo o dia desta sexta-feira, com a exposição dos trabalhos e apresentações culturais. Uma edição maravilhosa, nós focamos exatamente nas soluções que a nossa comunidade e a nossa região precisa. A cidade tem recebido novos empreendimentos e aqui serão contratados profissionais e eu espero estar no caminho de preparação para todos esses jovens. Em relação à comunidade, eu gostaria de aproveitar aqui a oportunidade de convidar todos vocês que venham participar desse momento, é muito importante para esses estudantes aqui da educação básica e assim um incentivo até para que eles continuem nessa trilha da pesquisa, de novos projetos, que é o que a nossa cidade precisa e muito. Então hoje o nosso movimento vai até às 11 horas, depois dá aquela paradinha, no final da tarde das 16 até às 20 horas continuam as apresentações e a gente aguarda você aqui para esse grande show. E aí